Música Eu começo mais um programa Fique Por Dentro com a presença de Marco Samarra, diretor executivo de operação da Multivarejo, que cuida das bandeiras Extra e Pão de Açúcar do Grupo Pão de Açúcar. Marcos, muito obrigada por considerar essa entrevista para a Neutrade TV. Eu queria começar conversando com você, quero saber como é que está o atual momento hoje dessas bandeiras, desses formatos de atuação do Grupo Pão de Açúcar. Nós temos um momento bastante difícil do país, não é novidade a informação de que o brasileiro está sofrendo um momento de crise, um momento de inflação. O nosso papel enquanto rede que atende aos mais diversos perfis de consumidores pelo Brasil inteiro é ajudar o brasileiro a passar por esse momento de dificuldade. Esse nosso encontro, na verdade, marca um novo momento para o hipermercado e supermercado Extra, que é um novo posicionamento no mercado brasileiro, que vai com certeza atrair mais o consumidor que já é cliente e também quem não é cliente. É isso, Marcos? É isso. Você tem na bandeira Extra uma bandeira que sempre foi associada com economia, com comprar mais barato. Então, especialmente no momento como nós estamos vivendo hoje, na crise que o Brasil enfrenta, nós entendemos ser nosso papel liderar esse movimento, de melhorar ainda mais a nossa proposta de valor de gerar economia para o cliente. Nós estamos entrando com essa nova campanha, que é o 1, 2, 3 Passos da Economia, que oferece um desconto progressivo para o cliente em mais de mil produtos e melhor do que ser em mais de mil produtos, em mais de mil necessidades do nosso cliente. Então, você tem aqui o nosso tabloide, onde você vai encontrar a lista de compra do cliente e um desconto progressivo, onde levando uma unidade, ele já tem 20% de desconto. Levando duas unidades, ele tem a segunda unidade com 50% de desconto. E levando três unidades, ele tem a terceira unidade grátis. em produtos que famílias pequenas, famílias médias, famílias grandes vão conseguir atender as suas necessidades, o consumo de uma semana, ou de duas semanas, ou de um mês, dependendo do produto. De forma que esse cliente vai conseguir vir aqui e fazer sua compra do mês completa e economizar ainda mais. Para você, esse momento hoje do varejo brasileiro é de reter o cliente que já visita a sua loja ou é de atrair o cliente que não utiliza do formato, ou enfim, ele não é fiel a nenhuma bandeira ou nenhuma marca? Está bastante claro que o cliente busca economia, o cliente busca encontrar o melhor preço para as suas compras, para a sua compra do mês ou para a sua compra de reposição. Então, nós estamos atendendo ao nosso cliente que já está dentro da loja. O Extra atende 30 milhões de pessoas todos os meses. Então, tem um número bastante grande de clientes que têm uma relação muito forte com o Extra. E, óbvio, que ao fazer uma campanha desse tamanho, nós também vamos oferecer àquele cliente que ainda não conhece o Extra, que venha conhecer e, obviamente, ele vai se encantar com o que nós estamos oferecendo. E o GPA tem feito um trabalho muito bom também no varejo de proximidade. A gente sabe que hoje o principal meio de compras do consumidor ainda é o pequeno varejo conhecido, o varejo de 1 a 10 caixas, 1 a 10 check-outs. E vocês, com as bandeiras Minuto Pão de Açúcar e Mini Mercado Extra, estão expandindo bastante. Nós já fizemos duas matérias. E o consumidor, ele tem ido bastante também para esse canal. Tanto para esse canal, quanto para o atacado. E aí, como fica essa movimentação? Como vocês cuidam das ações, da comunicação com o consumidor relacionado a isso? O nosso objetivo é atender o nosso consumidor da melhor maneira possível. E esse grande crescimento que nós temos tido nas nossas bandeiras de proximidade, o Minuto e o Mini Mercado, que você mencionou, justamente serve para atender esse consumidor no momento em que ele está com pressa, em que ele precisa parar rapidamente, comprar algumas unidades de um produto, atender uma necessidade em qualquer momento da semana, vai ter uma festa inesperada, vai receber alguém que não tinha planejado, passa no Minuto Pão de Açúcar, passa no Mini Mercado Extra, compra aquilo que está faltando. É uma forma de atender a praticidade e a falta de tempo que o consumidor tem hoje. E, ao mesmo tempo, no nosso supermercado, no Pão de Açúcar, no Extra, no hipermercado Extra, e, por que não dizer, no nosso e-commerce alimentar. O extra.com.br barra alimentos e o pãodeaçúcar.com.br são as nossas duas bandeiras de delivery alimentar, de e-commerce alimentar, que já atendem, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, inúmeros clientes diretamente da sua casa, do seu computador. Você faz o pedido e algumas horas, um dia depois, você vai receber aquilo que você comprou e economizando da mesma forma que você economizaria se visitasse a loja. Hoje, qual é a representatividade desses modelos de proximidade para o grupo como um todo? O de proximidade vem ganhando participação constantemente, porém, pelo tamanho da loja, em relação à venda total, ela ainda é uma participação pequena. Mas, em número de lojas, é uma participação muito significativa, onde a gente atende o maior número de clientes a cada dia. A gente pode falar, então, que o GPL tem um modelo para todos os tipos de ocasião? Ele está completo? Precisamente, você tem as Casas Bahia, você tem o Ponto Frio, você tem o Açaí, atendendo o transformador, o restaurante, o pequeno varejista, ou o dono de hotel, atendendo grandes famílias também. Você tem o hipermercado extra, que é o nosso formato one-stop-shop, onde o cliente encontra tudo o que ele precisa no mesmo lugar. E, com essas bandeiras, obviamente, a gente atende todos os perfis de clientes em muitos estados brasileiros. Marcos, agradeço, então, a sua entrevista. Foi muito boa a nossa conversa. Esse foi mais um programa Aqui Por Dentro. E eu sou a Andrea Martins. Nos vemos na próxima semana. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho